Olha a guitarra da Mark Diniz Ela me fez comprar um carro Diz! Ela me fez vender meu gato Pra morar num condomínio fechado Me dê um tênis de presente Rasga! Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Desabafa aí meu povo! Adoro! Deixar de ser pião, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Deixar de ser pião, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Ela me fez comprar um carro Não deixo não, não deixo não Deixar de ser pião, de ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não tem amor que vale isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu chapéu Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL